29 anos e bisa veículos, venha conferir os carros zero quilômetro a pronta entrega. As melhores taxas e condições de pagamento, a maior e mais completa, loja de carros zero quilômetro e semi-novos de Patos de Minas e Alto Paranaíba. O zero quilômetro mais barato do Brasil. Bora rapaziada, iniciar mais um videozinho pro canal. Estamos aqui, Teta, Gustavinho, Bonecão, Luizina do Carmo lá, macofado. Bora se jogar, né? Bota os carros na pista, busca do evento da Irlanda. Vocês estão preparados? Estão preparados de foda, tá que? Eu me sinto foda. Vai agora? É agora. Bora se jogar? Chilão. Vai passar, posso ficar. Bora então. Vai passar,ão eu me saco. Vai passar. Vai passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí